E aí turminha, tudo bem com vocês? Como é que tá essa semana? Prontos para mais um desafio de fotografia? Pois bem, vocês já viram aqui, né? Essa semana nós iremos aprender a reproduzir o fogo. Mas calma aí, calma aí, ninguém vai mexer com álcool, com gasolina e nem correr risco de botar fogo na casa, hein? Nós iremos utilizar os materiais que estão lá na sacolinha do kit de fotografia, combinado? Então vamos lá, peguem suas sacolinhas que eu vou dizer quais materiais nós iremos utilizar agora, certo? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou passar os materiais que vocês irão utilizar para a fotografia de hoje. Um abraço! Os materiais são o plástico amarelo, a vela eletrônica, uma fita adesiva, uma bandeja de isopor e um pedaço de jornal ou papel de pão, o que tiver na sua casa. Pessoal, então primeira coisa é fazer a fogueirinha. Então vamos primeiro testar a nossa vela eletrônica para ver se ela está funcionando direitinho. Está acendendo, ok. Agora nós vamos pegar o plástico amarelo, colocar a velinha aqui dentro, desse jeito e enrolar o plástico todinho ao redor dela, desse jeito. Está vendo? Olha só! Vai ficar assim mesmo, nesse formato. E depois vamos pegar a nossa fita adesiva e prender aqui. Pronto, pessoal! Olha só a nossa fogueira pronta. Pro, mas eu não consegui enrolar direito. Não faz mal. Você pode tentar quantas vezes você quiser. Pro, mas ficou torto, o plástico ficou todo amassado. Não tem problema. O fogo é certinho, por acaso? Então, quanto mais bagunçado, quanto mais diferente ficarem os lados, mais realista vai ficar nosso fogo. Tá bom? Para fazer nossa lenha, nós vamos utilizar aquela folha de jornal ou papel de pão. O que vocês tiverem na casa de vocês. Ah, pro, eu não tenho jornal, eu não tenho papel de pão, porque ninguém foi na padaria essa semana. Não tem problema. Podem usar qualquer papel que vocês tenham em casa. Branco, preto, colorido, qualquer cor. Tá legal? Nós vamos fazer nossa lenha. Quem tiver jornal em casa, vai fazer dessa forma. Vai pegar o jornalzinho, ó, certinho, do jeito que você pegar. E vai fazer assim, ó. Pronto. Uma. Duas. Três. Três. Três pedacinhos de jornal. E aí a gente vai cortar eles no meio. Olha só. Não tem problema se não ficar certo. E se ficar um de cada tamanho. E depois, é muito fácil. Nós vamos enrolar nossa tirinha de jornal. Vamos fazer um rolinho pequenininho. Pronto. Olha só como ficou. É pra fazer como se fosse um tubinho. Se quiser, pode grudar um pedacinho de fita adesiva aqui também. Mas não precisa. E aí é só fazer isso com todas as outras tirinhas. Quatro tirinhas, cinco tirinhas, é mais do que suficiente. Olha só, pessoal. Pra fazer a nossa foto de hoje, eu escolhi um lugar mais escuro. Pra isso, eu peguei um pedaço da estante lá da minha casa pra gente fazer a foto. Porque aqui, ó, não bate nenhum tipo de sol. Só nessa parte da frente. Mas aí você pode fazer onde você quiser. Desde que não seja um lugar muito claro. Porque senão, nosso fogo mal vai aparecer. Então, olha, eu escolhi um bonequinho que tá tocando violão. Porque eu acho que tem a ver com a fogueira. Mas você pode escolher o bonequinho que você quiser. E quantos você quiser. Desde que a foto fique bonitinha, tá bom? Então, vamos começar. Olha, eu vou pôr ele aqui atrás. Porque eu não quero que tenha nada de luz nele. Vou colocar minha lenha aqui assim, ó. Com o papel que vocês tiverem. Pode ser o papel de pão, pode ser o jornal. Ou o papel colorido. Olha só. Vou montar do jeito que eu achar melhor. E por último, eu vou colocar a minha fogueirinha. Tá bom? Pro, eu preciso colocar papelzinho em volta da fogueira inteira pra aparecer a lenha? Não, não precisa. Só na parte da frente onde vai aparecer na fotografia, tá bom? A foto é uma ilusão. A foto é uma montagem. Então, a gente só tem que se preocupar com o que está aparecendo na fotografia. Então, assim que tudo estiver no lugar que você quiser, você vai pegar a sua fogueira e vai acender aqui. Tcharam! Olha só como faz muita diferença. E aí, vamos colocar no lugar certinho. Olha que legal. Pessoal, tá vendo só como ela já dá um efeito muito legal? E depois nós vamos usar aquele segredo que aprendemos na última semana. A nossa bandejinha de isopor. Pra ela refletir a luz da fogueira. Mas lembre-se que ela não pode aparecer na foto, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de como fazer fogo. Espero que vocês façam fotos muito legais. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Eu vou tirar todas as dúvidas. Eu posso mandar mais dicas. Não esqueçam, tá bom? Então, até o próximo desafio! E aí, vamos lá.